Bom galera, agora a gente vai enfrentar o Glavenus, vamos lá na designada dele, Lâmina Escaldante, eu fiz uma build aqui, nota de edição, galera, até esse episódio aqui, se eu não me engano, esse e mais um, eu não sabia ainda desse detalhe de que as joias que você coloca no manto são ativadas somente enquanto você usa o manto, por isso que vocês vão ver um erro ou outro nas builds desses vídeos, tá? Mas faz parte do aprendizado aí do início de Iceborne, jogando solo, sozinho aqui, ainda não tinha percebido isso quando eu fiz as builds, só fui percebendo no decorrer da jogatina, tá? Então, não repitam esse erro aí, corrijam as builds, não coloquem skills essenciais no manto, coloquem skills que você pode usar de forma temporária. Ela tem resistência a sangramento, reforço de vida, artilharia, resistência a tordoamento, foco nível 3, artilharia maximizar nosso dano de Saed, né? Reforço de capacidade pra ganhar um frasco a mais, bloqueio que é padrão da Charge Blade, olhos da mente, o corpo desse bicho costuma ser duro, aumenta o bloqueio, acho que é isso, né? Reforço no elemental, tô usando essa, essa papo de sabre, que é uma Charge Blade do Jagras, mas eu queria estar usando a próximo nível dela, só tem um item lá que eu ainda não encontrei, então vai com essa mesmo, a gente vai testando aí, ainda no início do jogo, peço a compreensão de vocês, né? Porque, realmente, tem muita coisa que a gente vai, vai descobrindo só depois, né? Vamos pegar o bombardeiro aqui, e partiu, né? Partiu. Lâmina escaldante. Vamos pegando aqui alguma coisa. Aqui podia ter aqueles bichinhos, né? Ó. Tem alguma pata aqui. Aqui podia ter, como é que se diz? Aqueles bichinhos pra cavalgar. Mais patas. Deixa eu ver aqui, né? Aqui é o buff de ataque. Mais uma pata. Oxi. Aquele uptionte ali. Se lembrar... Não sei se isso aconteceu ou não. Já? Ai, sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Quando aparecer um nens gigante. Mandrágora, não. Vai pegar uma mandrágora, assim que ele foi. Não nem vi. Ó. Usei o buff de ataque, né? Tô sem Mega Pilo ainda, porque acho que tá faltando. Não sei se está de corrida. Qualquer item que tá faltando. Levantar a área de água aqui. Na verdade, aqui pra caverna. Tão de força. Não perdi, né? Agora é isso. Essas cutcinhas estão lindas, né, cara? Nesse jogo. Capricharam. Cara, coitado desse Hatch. Olha. O bicho tá todo detonado, mano. Olha isso. Coitado, mano. O que será que bateu nele, hein? Tá sofrendo bullying. Não bullying, né? Tá sofrendo espancamento mesmo. Vamos lá, Vênus. Ah, cara. Eu lembro dessa... Lembra do trailer? É aquela cena do trailer. Ô, louco, meu. O Hatch não vem. Tá, velho. Tá acabado, mas... Eita, tomou uma, mano. Tomou uma. Ai, caraca. Eu já vou até me preparar aqui. Porque o bicho vai pegar, velho. Ui, ai. Vamos lá, papai. Olha só. Não sei se eu... Será que a gente tenta focar em alguma parte dele? Uma perna, um trem, assim? Oh, esse rabo dele é lindo, né, cara? Inspirado numa Great Sword. Só não é lindo quando bate em mim. Mas é lindo aí, quietinho, né? Rapaz, ferrou, velho. Ferrou. Ai. Calma lá. Vem cá, meu filho. Vamos testar. Vem cá. Carrega nosso escudo o mais rápido possível. Ai. Toma de volta. Toma lá da cá, viu? Tem counter, mano. Ó, tá tirando 90 no side. Os frascos. Ai, mano. Melhor não ficar perto. Olha aqui. Que coisa mais linda, mano. Tá louco? Calma aí que eu tô sem frasco. Ai, será que vai dar tempo? Pegou, velho. Meu Deus, velho. Calma aí. Pegou. Nossa, passei liso, hein? Passei liso. Ai, dá tempo não. Ferrou. Ai, carreguei minha espada. Deu tempo. Opa. Vai, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vira pra cá, olha pra cá. Ai. Pegou. Nem de leve, mas pegou, né? Melhor que nada. Coisa linda, velho. Dois guarda de ponte. Opa. Tentar sempre ficar por aqui, assim. Correu. Cara, que nem uma pedra. Um trem pra pôr na tiradeira. Um trem pra colocar na tiradeira. Vou tentar jogar nele. Apesar de que ali não sei se vai ter nada. Cadê uma pedra, uma coisa? Temos ali, né? Se a gente pudesse jogar ele naquela parede ali, seria uma boa. Ai, filho. Ele já caiu bravo, mano. Pula, pula. Aê, moleque. Nossa senhora. Fica de olho ali agora. Segura, segura, segura. Vem pra cabeça dele. Vem cá. Estamina tá de boa. Bora, 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 bora. Opa. Errou, meu filho. Ah, acabou a carga do escudo. Sacanagem, velho. Sacanagem, hein? Cai, mano. Cai, cai. Toma. Pelo menos vai dar pra... Carrega do escudo. Vai, vai, vai. Faz pelo menos uma descarga, vai. Melhor que nada, né? Ai. Hum, quase que dá tempo de guarda de ponte. Nossa, velho. Será que dá tempo? Um, dois, três, quatro. Ferrou. Oxi, deu tempo, hein? Não, mano. Você tá tirando machado aí. Nessa hora. Despediu. Ai, segura. Agora ele tá ficando zoado, mano. Ficou bem um pouquinho. Não era isso que eu queria. Era o outro dano, velho. E o dano... Vem cá. Nossa, velho. Em cima da hora essa defesa. Carrega. Carrega essa espada. Bate nele. Ai. Ai, caralho. Toma de volta. Toma lá. Dá cá. Ah, não. Pula pra trás, né? Seu mala. Eita. Perigo. Perigo. Ferrou, mano. Ferrou, velho. Nossa, mano. Ô, louco. Eu trouxe a arma radar do meu gato, velho. Tô atacando e explodindo. Podia ter trago outra coisa. Esqueci do gato. Ai. Segura. Nossa, coisa mais linda. Que monstro. Espetacular. Tô lindo demais. Acabou. Nossa. Ferrou. Sai de perto daqui. Um, gente. Pelo menos pra isso esse manto serve, né? Pra ele não ver. A gente tá usando esse manto aqui por conta da... Deixa eu usar um isotônico. Como é que tá a minha estamina? O que eu sei o isotônico que eu trouxe? Aqui dá pra tentar jogar ele não. Bate aí. Bate aí. Ai, meu filho. Carrega. Não. Vai, 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 vai. Pegou. Pegou ainda, velho. Foi um pouquinho de sorte essa. Ele virou ali, né? Ai, filho da mãe. Nervoso, né? Sorte foi que eu tô sem os frascos. Ah. Vai, descarrega, 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 descarrega. Rápido. Nossa, velho. Foi por pouco, velho. Eu ia tomar uma aqui e ia ficar pra história. Caralho. Caralho. Nossa, dei sorte de tá deitado. Ai, caralho. Sobe aqui. Será que dá pra montar nele? De novo. Vem cá, velho. Ah, malandro. Você me descobriu? Foi? Tá nervoso. Calma aí. Calma aí, mano. Meu gato fez um estrago nele ali. Gostei, gato. Belo trabalho, mano. Amor. Qual é? O que é? Calma aí. Nossa, acertou. Vem cá. Ai, ferrou. Um tempo de downcounter. Caralho. Que lindo. Vem cá, vamos carregar esses escudos. Eu tô vendo a minha afiação verde ali, mas... Senão é hora, né? Uou, uou, uou. Bora. Cadê, 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 cadê? Ele lampejou. Ele tá mancando, será? Ele tá meio zoado, né? Se tivesse umas pedras aqui, velho. Cadê pedra, cadê pedra? Tá merda nenhuma, mano. Aqui dá pra jogar ele. Eu preciso de uma pedra, um trem. Vai, musgo, dada. Eu não sei se serve, mas eu vou tentar. Tá bravo, mano. Espera. Não deu tempo. Deu dois ataques seguidos. Bater em retirada. Vou tentar montar, hein. Ai, esse ataque do rabo dele... Precisa de bloqueio 5, eu acho. Ainda pegou, velho. Meio sorte, hein. Vou dar sorte com o azar, não. Porque eu acho que ele tá enfesado. Vou dar meu HP aqui. Monta, 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 monta. Nossa, velho. Sai, 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 sai. Monta. Não. Correu. É, e eu não usei o... Vou tentar usar a minha carga aqui pra escutar. Gostei disso não, velho. Nesse estado aí, com a cauda dele desse jeito aí, o dano é sinistro. Vamos dar uma acalmada nele. Não lampejo. Tem que passar um pouquinho. Ah, voltou ao normal, pelo menos. Vamos. Mais um, vai. Vou dar mais um AIRT nele. Cai, 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 cai. Ah, caiu. Mais um, vai. Não. Sem querer. Voltou para o escada pelão. Ai. Mano. Corre, fodeu. Você é um ancestral, velho. Vem cá. Se bem que podia cair, hein. Vamos ver se é a ED, ó. Errei. Nossa, deu um dano bom. Quebrou alguma coisa dele. Está nervoso, velho. Pensa que... Acabou, não acabou, não. Ai, ferrou, velho. Hum... Camuflagem. Cada um se vira com o que tem, né? Não. Cai, cai, cai. Oi, bicho, filho da mãe. Você não vai morrer mais, não? O chefe me botou. Deixa eu ver como é que está aqui. Vou fazer uma armadilha de poço. Deixa eu ver como é que está aqui. O que é que está aqui? Tem esse aqui, ou... Deixa eu usar esses bichinhos aqui para recarregar minha chargeback. Hum, acertou, mano. Essa é lisa, hein? Sobe. Droga. Avaborei. Monta, monta. Montou, velho. Acertou ainda. O filho da mãe me acertou ainda, velho. Ai. Droga, mano. Ah! Caralho, que vacilo, mano. Não acertei coisa aqui. Acertei coisa aqui. Acho que eu vou aí. Droga. Acho que eu não consegui. Me irritava. Vou estar perto de morrer mais. Vem cá. Vem lá, hein. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Não, meu Deus saiu daqui. Isso, velho. Vem, achei que ele ia. Caralho. Errei o guarde-ponte. É, charge blade. Não sei se essa charge blade é um pouco fraca. Opa! Canto ele foi a primeira vez que vi Glaminha estava no mundo. De novo, o outro era o primeiro lugar que vi o Glaminha no mundo. o caramba mano e conseguimos show de bola galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo beleza e para continuar acompanhando aí a nossa série mais vídeos da franquia Monster Hunter se inscreva no canal assine o Sininho das notificações para poder receber notificação dos próximos vídeos Beleza vamos ver aqui que ganhamos é só que alguma joia boa a defesa é eu dei sorte naquela joia que eu ganhei no primeiro de artilharia cara aquela joia que eu peguei no primeiro episódio é muito top beleza galera até o próximo vídeos então eu vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos valeu fui o o o o o o o o